Crime, sexo, amor, ilusão, a procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis É time de quebra, time de vilão O de benota montado na falcon Cheio do torro, chamando a atenção Zona Leste de Tiradentes é nóis Crime, sexo, amor, ilusão A procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis Qual é pra cá? Rapolo! Ó, eu tô ouvindo aqui alguns sussurros Peraí, peraí, peraí Ó, a galera puxou aqui, hein Vamo comigo, vocês de casa, vem comigo também Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda Vai, vai dar merda Vai Vai dar merda, vai dar merda Eita danado Apolo versus Tubarão Tubarão começa 4222 É a segunda batalha da noite Você que tá chegando agora É a seletiva pra perder há 5 anos Batalha valendo 10 mil reais no mês de abril E bora que bora Boa sorte Eu quero ver, eu quero ver A noite pra geral Pode pá mais um MC pro velório Trazer o conteúdo Papo reto e não contraditório Eu faço o verso, mas imploro Se vai dar merda MC de sanitário Eu vou matar no sanatório Pra ver Como que agora Eu sou versus ruins Não adianta ser Apolo Creed Se não é assassins Igual o jogo Só demagogo Ensino rima Então cê pode ir pra temperatura Eleva o clima Temperatura eleva o clima Não sou assassino em Screed Minha crítica não é assassino É só na rima Te mato de um jeito diferente Usando o poder da minha alma Do meu verso e da minha mente Falou de manicômio Meus versos aqui cabem O quanto é clichê Seus versos Só os loucos sabem No caso eu sou um deles E eu detectei O quanto nas suas rima Essas falhas eu encontrei Tudo bem Mas meu verso eu me mantive A diferença é que Só os loucos sabem Só os verdadeiros vivem Então Cê sabe muito bem Que você trava Claro que só os loucos sabem É só loucura nas palavras Loucura nas palavras Nem entendi o que você fala Meu tiro aqui não trava É como se fosse uma bala Mas é diferente Quando me vê MCs correm Os verdadeiros vivem Mas hoje os falsos morrem Hoje os falsos morrem Então uma coisa entenda Porque os verdadeiros vivem Só que morrem como lenda Então Cê sabe se eu te vento Me respeita E no dia que eu morrer Minha história já foi feita Eu morro como lenda E no verso cê vacila Juicy World Chamo em mim Nem que eu mato o Godzilla Eu faço de um jeito Que cê não entende Brinco até de ping pong Pra matar quem se acha O King Kong Não sou o King Kong Godzilla Sou Martinho Pode vila Só que na batalha Que não pode pila Então cê sabe bem Que agora eu te explico Claro que cê é o King Kong Contra mim cê pagou mico Na verdade cê que é trouxa Idiota Não é Martinho da vila É moleque de vila Mimada igual pro Jota Acha que no verso cê me capota A diferença é que eu dei fuga Mas cê que fechou com a rota Iça está começando papito Primeiro round da noite Certo Na segunda batalha Tubarão atacou Apollo respondeu Jurados Você de casa É agora Três, dois, um Um minuto pra você de casa 1 a 0 Apolo Terminou, começa DJ do França Vamos que vamos Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Freestyle Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Freestyle Morro como lenda, estilo chorão Ou estilo A.O.M.I.N.E. House Mas cê não sabe fazer uma improvisação Na sua mente eu dou um pause Isso daqui é um jogo de cartas sem farta Meu mano, cê é um Mickey Mouse Só que isso aqui é como se fosse um poker Na sua mente eu dei um funhouse e te matei Mano, você tentou encaixar no beat Mano, conseguiu, por isso que você tenta fazer o verso Meu mano, mas cê sempre é feituoso Como se você visse de Chernobyl Mas cê nunca encaixa, mano Sabe que você manda suporte Nem se fosse Chernobyl Seia seu MC forte Eu não sou de Chernobyl Eu nunca vou morrer, sou eterno, tio Até porque sabe muito bem que eu vou além Vou matando você pra não ver no frio E você fala muito Mas agora, sabe Pode crer enquanto você dá um pause Você é Mickey Mouse Fala de furrosa, não é furrosa Você morre o fogo, a deia, pode vaca E agora eu tenho tanto flow quanto você Sabe fazer, então cê Cala sua boca, tá de toque ideia louca Que cê manda aqui nesse proceder E muito fraco, fico caco Mas sabe que essa que é a parada Inadiota falar de mim sem mouse Porque eu não fecho lá com os ratos de quebrada Mano, meu verso tem estrutura Tá ligado que agora eu quebrei sua coluna Você sabe que você tenta mandar um speed flow Mas a sua língua é presa Eu não entendi porra nenhuma Você tenta fazer um verso Eu não sei o que você fuma Eu não sei o que você fala Tá ligado que agora é inteligente Tudo bem, meu mano Eu aceito a língua ser presa Mas por favor, meu mano Abra a sua mente Pelo amor de Deus Agora já tô com os meus Eu sinto muito Mas agora sabe que essa que é paralela Ele tá falando, mano Que eu tenho a língua presa Você tem a mente presa E eu não tô falando nada Sabe, mano, que essa que é parada Mas sabe, mano Que eu já me mantive E quando você fala que eu tenho a língua presa Mas eu tenho a língua presa Mas eu tenho a mente livre Mano, você tentou fazer essa levada Mas você tá ligado que agora Você não arruma nada Na verdade, o que você tem é um intestino preso Porque ganha do Apollo Só se for na sua cagada Você sabe que agora você não arruma Quando eu tô no palco, meu mano Eu tomo suas meninas de salto Você tentou fazer flow Mas você foi muito fraco Ele fala de intestino Sabe que eu sou capaz Você esqueceu que o intestino é grosso Mas eu nas palavras, mano Sou bem mais Tome cuidado Mas sabe muito bem que agora é a semele E não adianta falar de intestino Já que o Apollo só pensa com ele Eu não penso com ele Sabe que você quer falar até de intestino Mas na verdade, meu mano Eu sou o cara que com o Mac na mão Decide o seu destino Faço tudo de um jeito bem diferente Ele falou que as palavras é bem mais Na verdade, você não é um intestino grosso Só se você for o delgado demais Ele falou do meu destino Pena que pra mim você é o patife Eu não tenho destino Eu sou clandestino Igual o cacife Tá ligado? Eu sou diferente Olha só, né mano? Você deu falha E enquanto você acha que o meu destino é morto O meu destino é pegar o microfone e vir pra sua batalha Pro, 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 pro Segundo round, minha família O bicho vai pegar Votação Quem decide é vocês Meu mano, o Apollo atacou Meu mano, o Tubarão respondeu Então, bora que bora, hein? Valendo! E aí, quebradinha? Quero ver geral interagindo O chat tá pegando fogo Quantas pessoas, Lucão? Mais de 6 mil pessoas nos assistindo Bora compartilhar essa live, meus queridos Bora compartilhar a transmissão Chama o papagaio Chama a avó Chama o cachorro Chama o vizinho Todo mundo que gosta de rima, velho Aqui, velho É pra todo mundo Tá, velho? Pode xingar geral Iu! Apolo Próxima fase! Bastava de palmas aí pro Tubarão Máximo respeito, certo? Parabéns Crime, sexo, amor, ilusão A procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis É time de quebra, time de vilão O de Benota montado na falcão Cheio do toro, chamando a atenção Zona Leste, tiradentes, é nóis Crime, sexo, amor, ilusão A procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis É time de quebra, time de vilão Zona Leste de São Paulo